Olá meus amigos, aqui é Darley Souza, mais um terreninho rural, uma mini chacrinha pra você aqui no Rio Grande do Sul. O município é igrejinha, a localidade é solitária alta, um lugar autosseguro, longe de alagamentos, com escritura registrada, é isso mesmo. Com luz elétrica, com internet por fibra ótica, água encanada e uma casa antiga de alvenaria pra reformar, e mais uma peça de madeira. É isso mesmo, quer ver mais? Assista o vídeo até o final, se gostar me liga 519-9428-1987. Meu site é darleycorretor.com.br, leia a descrição, preço e detalhes na descrição, já aguardo o seu contato. Essa é a estradinha, cidade de bom acesso, bem tranquila, isso é lá em igrejinha no Rio Grande do Sul. Estrada de chão, que dá acesso, aqui a chuva atrapalhou, estragou a estradinha, a prefeitura já está arrumando, é assim que quando eles buracam, eles passam a patroa e já arrumam. Choveu bastante, então, essa parte que sofreu, estão arrumando já. E agora estamos chegando já na chácara. Essa estradinha que viemos, essa é a frente da chácara. Gente, leia a descrição, vou colocar largura, comprimento, tudo na descrição, ok? Um terreninho bonito, tem vários pés no nosso Pecã. Lá está aquela peça de alvenaria, com banheirinho, uma peça de madeira também. Serve de um abrigo temporário, ou então para morar durante a construção, alguém para colocar material ali. Ou se alguém quiser reformar, morar ali, é uma moradia simples. Muitas pessoas estão precisando de todo lugar para morar aqui no Rio Grande do Sul. Estamos oferecendo e mostrando chacrinhas altas, com segurança, onde não tem problema de largamento, ok? Essa tem três mil metros quadrados, tem a escritura registrada em condomínio. Condomínio, gente, não é condomínio de várias casas, é a escritura menor junto com a maior, ok? Muita gente confunde o nome, mas não tem taxa de condomínio, nem é condomínio de chácara, não. É só a escritura pequena, que é dentro de uma maior, por causa do tamanho. Um terreno bonito, bem gramado, terra forte, boa de plantar, seu pomar, sua hortinha ali. Ali está aquela peça, né? Com a casinha antiga. Se quiser arrumar, tem jeito. Pinta, arruma, troca o azulejo se quiser. Tem uma varanda, tem uma peça de madeira também, você já vai ver agora. Tem uma parte de mata nativa também. E na mata, um córrego. É isso mesmo. Bem legal, né? Você que é da região, aqui de Itacoara para o Beste de Antônio, Igrejinha Três Coroas, sabe que Igrejinha é no caminho de Gramado e Canela. Aqui no pé da serra. Um lugar bem gostoso de morar. Lembrando que é um lugar alto e não alaga, ok, gente? Aí está a peça de alvenaria e uma peça de madeira juntas, com banheiro. Terreno, ó. Pouca coisa inclinado. Agora você vai conhecer ali a beira do mato, né? Bem bonito o lugar. E também o córrego. Serva de moradia fixa. Se quer uma chacrinha pequena, né? Mas que tem escritura, essa é uma raridade. Chacrinhas pequenas geralmente são com o contrato de compra e venda. E essa possui uma escriturinha, ok? De três mil metros quadrados. Aí está, na beira do mato. Ali dentro passa o córrego. Muito importante um terreno, uma chacrinha que tenha um mato, um mato nativo. E um córrego melhor ainda. Ali está, ó. Passando ali embaixo. Bem pertinho. Mas não é rio, não tem problema de enchente. Isso é lugar, tá? Fica tranquilo. Árvores nativas. Tudo isso pode ser seu. E o preço acessível está na descrição e no título. Não esqueça. Me adiciona no seu WhatsApp. 519-9428-1987. Meu site é darlecorretor.com.br. Olha que linda árvore de sombra. Excelente, né? Pois é. Tudo isso pode ser seu. Leia a descrição. Veja os detalhes e entre em contato comigo. Não perca essa chance de comprar esse terreninho rural, essa menina chacrinha, com escritura em igrejinha, na localidade de Solitária Alta. Aí é a beira do mato, né? Com uma sombrinha boa. Bem gramado. Agora você vai conhecer por dentro daquelas peças, daquela moradia ali. Aquela casinha. Esse é os fundos. A estrada fica do outro lado. Uma peça de alvenaria com banheiro e mais uma de madeira. Está a varanda, está aberta. Então o gado vai ali e faz esterco ali na varanda, né? Tem um piso cerâmico. Precisa de uma boa reforma, uma boa limpeza se quiser usar assim, né gente? Realmente faz muito tempo que alguém não mora aí. Está aberta. Ali é a primeira peça. Acho que é a cozinha, pelo jeito, né? É a cozinha. Não tem forro. Paredes de eucalipto, se não me engano, pinos. E o peso cerâmico, peso antigo. Entrando na parte da alvenaria. Um quarto. Uma pequena área de serviço. Aqui eu escrevi uma sala. Jum, uma sala, né? É isso aí. Uma sala. Tem que reformar. Foi feito um reboco ali no rodapé da parede. Aliás, aí que era a área de serviço, gente. Troquei aqui. E um banheirinho. Um banheirinho simples, porém está deselejado. E um banheirinho simples, porém está deselejado. E um banheirinho simples, porém está deselejado. E um banheirinho simples, porém está deselejado.